Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege E hoje saiu o patch de correção do jogo, tá? Eu não vou falar todos aqui porque nem daria pra decorar e se eu ficasse ler eu ia me distrair muito Mas eu vou deixar o link aqui no top da descrição pra que vocês saibam O patch teve 14GB, então se você não deixou a sua máquina aí ligada Você vai conseguir ter problemas pra baixar isso na hora que você for jogar Porque você vai jogar e vai falar, tem que baixar, você vai colocar ok, vou baixar o patch Aí tem 14GB e você vai ficar muito chateado O patch arruma coisas como o vidro da Mira, que ele tava muito bugado mesmo Então uma das coisas que tava bugada, por exemplo, no vidro da Mira É o fato de que você podia dar um melee e o seu melee atravessava esse vidro e destruía gadgets colocados nas paredes ao redor Então você destruía carga, você destruía os bagulhinhos da Ibane, esse tipo de coisa que tava bugado Também tinha um bug oposto, que você podia vir e dar um tapa no vidro E a sua mão atravessava e você destruía um negocinho e você derrubava o vidro com um tapa Então eles também arrumaram isso Arrumaram um bug da Mira que você colocava o espelho perto de uma porta E essa porta ficava com uma parede invisível Então às vezes você ia entrar e você não conseguia entrar porque tinha esse bagulho da Mira Enfim, um monte de coisinhas da Mira foram arrumadas Esse personagem que veio pra dar uma quebrada master no jogo aí Que conseguiu, então eles conseguiram arrumar algumas coisas Mas é importante a gente continuar mandando feedback pro Ubisoft Porque eles estão mantendo sempre o jogo competitivamente equilibrado Como o cenário competitivo do jogo tá muito forte Sempre que tem uma merda que desequilibra o jogo, eles tentam arrumar Isso é muito bom pra gente porque o jogo continua vivo Pra gente, que eu digo pra quem não é do competitivo e tal Porque a gente mantém o jogo bacana pra gente jogar, né? Mantém o jogo divertido Então é sempre legal a gente passar os feedbacks para a Ubisoft Só consigo salvar esse drone ainda Salvei ele, beleza, vambora Deixei ele nesta sala aqui Que é por ela que eu acho que eu vou tentar entrar Vamo lá É a da varandinha ali, não é? Não é, apesar que não vai ser uma boa não Porque aqui tá mais fácil de entrar Fazer lo seguinte É refém? Não, é para tirar, então eu... Tá, já passei duas vezes na janela E a próxima que eu passar eu morro Fazer o seguinte Será que eles arrumaram esse negócio aqui? Esse negócio há muito tempo é quebrado, mano Não arrumaram não, vou nem tentar Boa, caralho Já levamos um ali no cluster Queria entrar aqui Por essa linha aqui, ó Vamos fazer o seguinte Joga o rapel aqui Dá aquela dronade Ih, já era, mano O maluco lá tá matando todo mundo O cara tá com o nome de Darth Vader Matando todo mundo, olha aí Quem diria, né, rapaz? Foi o seguinte Pra esse lado não é problema Foda o outro lado aqui Vamos ver se eu não vou tomar uma marotada Show Beleza, clear Então vamos fazer o seguinte agora Agora vamos dar a volta por fora Já que a portinha ali tá fechada Caralho, que susto da porra E esse drop shot escroto aí Fazer o que, né? A vida Ele tentou também, ó Ele tentou também Os dois tentando dar drop shot Só que o meu foi mais efetivo Enfim, mano Ganhamos um round e foi easy Então o que eu tava falando Teve esse pé de atualização aí Ah, outra coisa Eu prometi que eu ia jogar com os lex hoje Não Arruma isso aqui Boa, C4 Uh, tô muito sempre jogando de arame carpado Até perdi o raciocínio Ah, eu prometi que hoje ia ser Rainbow Six com os lex Mas os lex não jogaram Rainbow Six Eu não tinha muito Nossa, o Steel Vader carregou lindamente, né? Só queria comentar isso também O Eric, ele deu duas assistências Os mano não jogaram essa madrugada, né? Eu pensei que a gente ia jogar Porque a gente acabou não jogando Gravando o Uno que saiu aí já hoje de manhã Se você não assistiu, assista Também teve CS aí Que a gente também jogou com a edição Esse show do Igor Ficou irado Aliás, vocês não conhecem o Igor Ele é o editor aqui do canal Vale ser a pena falar O Igor BMX E ele faz vídeos de Rainbow Six muito bons É completamente diferente dos meus Porque o dele é tudo editado É todo zoeiro e tal Mas são vídeos muito legais Então eu realmente sempre recomendo aí o Igor Porque ele é um moleque muito firmeza E eu vou tentar lembrar de deixar o canal dele na descrição Se eu esqueci Alguém manda nos comentários Por gentileza o canal do Igor É Igor BMX aí Por favor Vale muito a pena O Igor manda muito bem no conteúdo que ele produz É sério Enfim O que eu vou fazer aqui? Aqui não tem nada pra fortificar A gente tem que proteger essa salinha merda Ah, já sei o que dá pra fazer Só pra brincar Será que dá certo isso aqui? Pra dar uma merda Retam 10 segundos Retam 5 segundos Paradeiro do container biológico desconhecido Garantir a segurança Mostra com barricada Tá, não deu Não foi o spawn ali Ok, então chega de olhar, né? Reforçamos a parede Beleza A gente sabe onde os caras estão Então por cima Mas a maioria está por baixo mesmo O tio Vader tá louco pra marotar Mano O tio Vader está Malu pra dar aquela marotada básica E eu também Então vambora Errei feio Errei rude Vamos sair daqui Não vai dar merda Foda-se Foda-se Opa pessoal Cheguei Opa pessoal, cheguei Opa pessoal, cheguei Opa pessoal, cheguei Vou te detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Cara está dentro do prédio, velho Opa pessoal, cheguei E é Ash, é muito chato bater de frente com Ash, né, velho? Gente, cadê? Ah! Filha da puta. Que susto da porra, mano. Ainda bem que eu tava de Bandit. De Bandit é mais rápido que Ash, né? Mas, mano, se eu não correr atrás, o tal do tio Vader vai matar todo mundo, velho. Que saco. Pior que é engraçado, né, mano? Eu acabei de entrar uma partida e tava foda. Aí eu meti lá uns 7 barra 3. Porque eu morri 3 rounds, porque a gente perdeu 3 rounds, né? Então... E o realmente não fez nada, não matou ninguém. Aí a hora que também... Aí, porra, foi uma partida divertida. Porque, né, quando você joga bem, você fala, caralho, a partida foi legal. Mas a gente perdeu. Aí eu fiquei muito puto. Porque eu não queria ter perdido aquela partida, porque não foi uma partida tão difícil assim. Mas, enfim. E... De que? Foda-se. Tô rushando mesmo. Deixa eu ver aqui, a gente pode jogar. Ash zona. Liberar a Ash, vamos de Ash. Adoro jogar de Ash. Então... Mas eu pego por último, né? Se eu expulsar os amigos, eu sou pra jogar de Ash, que isso é muito zoado. Mas, enfim. Ah... Nem lembro o que a gente tava falando mesmo. Deve esquecer completamente, ó. Ah, é. Então, e na última eu carreguei, mas eu te me perdeu. E dei... Dei aquele... Aquele Rage, né? Nossa. Que raiva, né? Quer passar raiva, você tá jogando bem. Ah, beleza. Olha os caras se dando TK lá pra matar o drone. Caramba. Os caras não conseguem matar o drone nem a pau. Se monta que é legal, a gente tem granada, né? Mas tudo bem. Vamos subir por aqui pelo cantinho. Sobe pelo cantinho pra Tifinho. Jumpa aqui. Beleza. Ó, se eu conseguir destruir aquilo ali, eu vou ter uma visão do bagulho sem que ninguém me veja. Vai ser bem divertido. Vambora. Beleza. Tá fora. Que bobão. Acabou, pessoal. O maluco do Cluster mitou demais aqui. O cara é chato. O cara deixou jogar, velho. Ó, ele foi em cima e varou de bomba ali. Os caras tiveram que sair, eu entrei e na hora de voltar eles morreram. Pois é, mano. A gente terminou por aqui sendo carregado pelo Darth Vader. Espero que tenham gostado. Um beijinho na bundinha de vocês. O link do patch notes tá aí. O link do canal do Igor também. Tamo junto. Beijinho. Tchau. Tchau.